Bom, isso aqui é meu telefone vermelho, se lembra dele? Quando se falava no telefone vermelho entre russos e americanos, isso aqui é uma das minhas joinhas, tá certo? Rádio bonito, no tempo de rádio hora de ficha, por aqui tem rádio de todo jeito. Bom, mas vamos para Daniel Bueno, é fim de semana, é tempo de falar bonito. Vamos a nossa aulinha do final da quaresma, na semana da Páscoa. Por curiosidade, quaresma é uma palavra que não tem rima, com essa terminação aberta, esma. E Páscoa também não tem rima. Quando você tiver que fazer um verso, evite colocar no final do verso essas palavras, se você tiver a intenção de rimá-las. Então, não dê-se mote a um cantador terminando com Páscoa e Quaresma. Bota a palavra no começo do verso. Isso aqui, preferir é melhor. O verbo preferir não combina com a expressão do que. Eu prefiro isso do que aquilo. Não. Eu prefiro isso a aquilo. Eu prefiro uma coisa a outra. Eu prefiro cinema a teatro. Se quiser usar a locuçãozinha do que, então você opte pelo é melhor. Para mim, é melhor cinema do que teatro. Mas, repito, com o verbo preferir, evite o do que e opte pela preposição a. Prefira uma coisa a outra. Pejorativo. A gente conhece essa palavra, né? Então, a gente diz que no sentido pejorativo da palavra, pejorar, vem do verbo pejorar, tornar pior, depreciar. Então, o sentido pejorativo de uma palavra é o sentido depreciativo. Mas, poucas vezes usamos o seu antônimo. Meliorativo. O sentido meliorativo. No melhor sentido, na melhor acepção da palavra. Vamos usar os dois, nos textos que fizermos daqui para frente. Omelete. A omelete ou omelete? Muitos gramáticos defendem a omelete. Substantivo feminino. Mas, eu encontrei em três dos meus dicionários, também masculino. O omelete ou a omelete. Se quiser falar bonito, prefira, eu quero uma omelete. Olericultor, orizicultor. Você, de repente, vai se deparar com essas duas palavras. Vai ficar pensando, o que é isso? Olericultor é o cara que cultiva legumes ou hortaliças. Ele trabalha na olericultura. O orizicultor é o agricultor que trabalha com arroz, cultiva arroz. Tanto faz, orizicultor, como risicultor. Isso é mais uma curiosidade, né? Penha, Penedo, o que é isso? Tem a cidade de Penedo, né? Vocês já ouviram falar. Penha, Nossa Senhora da Penha. Penha, Penedo, Penhasco são pedras enormes, salientes. Nossa Senhora da Penha, a igreja de Nossa Senhora da Penha, é justamente porque fica numa penha lá no Rio de Janeiro, que é uma pedra enorme, bonita. Penedo também tem muitas pedras, né? Penhasco também é uma pedra. Penha, aqui é da minha região. Pífano, pífaro ou pif. Qualquer uma dessas palavras é aceitável, é dicionarizada. Pif, a palavra mais resumida para pífano. E pode ser também pífaro. O tocador de pífano, o tocador de pífaro ou o instrumento pif, tanto faz. Qual é a diferença entre descoberta e descobrimento? Olha, a gente escuta muito falar na descoberta da vacina tal e no descobrimento do Brasil. Vou resumir. Descobrimento é aquilo que foi descoberto, mas que já existia. O Brasil foi descoberto em 1500, mas o Brasil já existia. Então, descobriu-se, tirou a coberta de cima do Brasil e todo mundo ficou sabendo onde ficava o Brasil. E descoberta? Descoberta é aquilo que não existia, que de repente apareceu. A vacina, a vacina, qualquer vacina, foi descoberta. Por quê? Porque é uma novidade. Ela não existia. Descoberta para invenções, descobrimento para, no caso, da história do Brasil ou de outro continente, descobrimento da América. Você descobre aquilo que já existia. Descoberta é invenção. Ter como haver. Muita gente diz, tinham muitas pessoas lá. Outra vez eu ouvi o repórter esportivo dizer, tinham dois jogadores na barreira somente. Ter, usado como verbo haver, que é impessoal, não vai para o plural. O ter tem que continuar como impessoal também no singular. Tinha muitas pessoas na reunião. Teve muitas manifestações na manhã de hoje. Tinha três zagueiros na defesa e não tinham. Porque esse verbo ter está sendo usado como haver. Havia dois jogadores na defesa. Havia muitas pessoas na reunião. Esse caso é que a oração não tem sujeito. O verbo é impessoal. Fica no singular. Então, não vamos flexionar o verbo ter no sentido de haver. Um detalhe. Nós só falamos o verbo ter no lugar de haver nas ocasiões informais. Se formos fazer um texto, alguma coisa formalizada, prefira o verbo haver. Uma curiosidade que Geraldo me pediu. Qual é a maior palavra da língua portuguesa? Hum, olha a maior palavra aqui. É quase impronunciável, né? Tem 46 letras. Mas ela é usada muito restritamente, só na área da medicina. Eu vou até ler aqui, ó. Pneumo ultramicroscópico silicovulcano coniótico. Entenderam o que eu disse? É uma palavra dicionarizada, viu? Tem 46 letras, mas é específica da área de medicina. A maior palavra que a gente conhece, que é mais usual, é anticonstitucionalissimamente. Essa sim a gente já conhece, é da área jurídica, mas de vez em quando a gente escuta. Tem 29 palavras, ou melhor, 29 letras. Essa é a maior palavra usual, digamos assim, da nossa língua portuguesa. Em segundo lugar vem oftalmotorrino-laringologista. Essa aqui é mais popular do que anticonstitucionalissimamente. É um trava-língua, viu? Pois é, foi somente curiosidade no final da nossa aulinha desta semana. Um abraço e até a próxima semana.